Oi, Tata Lovers! Gente, tem outra aqui, tem outra aqui. Oi! Então, gente, estamos indo para... Pipa! E aí, é isso, gente. Vou gravar um vlogzinho pra vocês, porque, tipo, não podemos deixar de gravar, né? Vocês já conhecem a Vivi, Lee, Cris, e aí a gente tá indo com um moço aqui, que eu não vou mostrar porque eu não sei se ele tá... A gente tá muito feliz, como dá pra perceber. E aí é isso, gente. Quando chegar lá, já vou mostrando tudo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever. Curtir! Dá um like, comenta, compartilha com seus amigos. E é isso. Bora pro vídeo. Gente, ó, a gente acabou de chegar aqui, ó. Ai, você tá chorando muito lindo. Aí você chega aqui, assim, aí eu vou levar vocês pro nosso quarto. Olha que lindo, gente. Ó, o nosso quarto é bem aqui, assim. Ai, olha que fofo. A Vivi, aí, ó, nosso quarto chama Aloha. Aí, agora tá bagunçado, né, gente? Não repara, mas... Tem essa caminha aí, tem essa... Ó, eita! Aí tem, tipo, é... Ah, não é uma porta, né? É uma entrada aqui. Aí tem mais duas camas, arzinho. Aí tem essa geladeira aqui. Olha que linda, gente. Aí aqui, ó, já dá pra separar de fora. E aqui, o banheiro. Fofura, né, gente? O moço tava me explicando que nós somos uma das últimas hóspedes daqui, porque eles tão mudando de lugar, assim. E aí, quando a gente for no outro lugar, eu mostro pra vocês, tá? Mas é isso. Ah, vamos troar agora! Sim! Gente, pra quem não sabe, isso que a Lia acabou de falar é... Curtir demais! Vamos curtir! E aí é isso, a gente tá indo, já estamos com biquínis, a gente vai pra praia. E aí, chegando lá, eu mostro pra vocês. Gente, olha aqui as praias. A gente vai na do Madeiro do Amor. O que você faz de mim ali? Golfinho. Aí o resto eu não sei, gente, mas é isso. Pessoal, já estamos aqui na frente da praia. E aí a gente tá procurando um lugar específico que chama Orixas. Aí a gente vai pra lá. O Orixas é muito bom. É muito bom? Eu também. Elas tão recomendando. É pra lá mesmo? É bem ali, ó. Lá onde tá, tem ali o teto verde. Ah, tá. Obrigada. Ai, que fofas. É, aí é pra lá no teto verde que a gente tá indo, pessoal. Olha essa vista, ó. Perfeito. Temos aqui, a gente já foi um pouco no mar. Aí agora a gente tá aqui no sol. Cadê? A Cris. Tá tirando o fogo. Ah, tá. Tá aparecendo? Tá. Gente, caiu o celular, mas tá tudo bem. E aí a gente... Ah, a gente tá aqui, gente. Curtindo. Olha isso. A gente gravou um suquinho, amei. Eu tô pedindo. Ah, é verdade. A gente pediu um suquinho de marapujá. Bom demais. Estamos prontinhas pra night. Hello. Cadê a Lê? Vamos. Vamos. A gente vai... O que que aconteceu? A gente viu o pôr do sol lá naquela praia. E aí a gente voltou pra cá e aí, tipo, só tem um banheiro. E aí a gente ficou esse tempão todo pra todo mundo se trocar. E aí agora a gente vai numa pizzaria. E aí depois a gente vai pra algum lugar que a gente não sabe ainda. Mas eu vou falar pra vocês. O destino virá. É. O destino virá. Ninguém sabe. E agora vai ali, ó. Ah! Ó, gente. A gente tá aqui na ruazinha. Aqui já é a Rua Verde Centro, né? É. Ah, tá. Vai com o filme. Olha, gente. Olha que lindinha. Aí a gente tá indo a pé pra pizzaria. Como é o nome da pizzaria, Thaís? Alfredo! Ade Nilton! Ade Nilson! Ade Nilson! Ade Nilson! Ade Nilson! Ade Milson! Ela ficou brava, gente. Ade Milson, pelo amor de Deus. Chegamos na pizzaria do Ade Milson. Tá reservada. Ó. Olha lá, ó. Chego. Ó, gente, olha. Não deu nem pra gravar. Pode ir. Gente, chegou. Depois a gente tem uma. Quer falar, amiga? Ó. Delixo. Comemos a pizza, pessoal. Chega, a gente tá... É. Toda pizza que a gente comeu. Duas pizzas, gente. Gente, vou mostrar a rua pra vocês. Ó, tem, né? É, tem. Quais as duas... Ai, meu Deus. Ai, gente. Ó, tem peças por vinte ali também. Pra quem quiser, né? Gente, ó que lindo. Tem essas coazinhas assim no meio. Tá muito fácil, porque você sempre vai cuidar de tudo. Gente, a gente tá indo ver o que tá acontecendo. A gente tá ouvindo, tipo, uma festa. Mas acho que não é nada, olha. Ai, gente, não é nada, não é nada. Ó, gente, vou mostrar pra vocês uma rolazinha aqui. Gente, viemos num barzinho, ó. E a praia, tipo, pra lá, assim. Ó. Ontem eu nem terminei de gravar pra vocês, mas a gente ficou lá passando naquela ruinha por um milhão de vezes. E aí depois a gente voltou pra casa. E todo mundo, tipo, as meninas nem tiraram a maquiagem, só dormiram. E aí, foi isso. Hã? Ah, não é porca. Não é porquice, é preguiça, né, gente? Agora a gente acordou, estamos tomando um cafezinho, ó. A gente vai tomar esse... É, como chama? Todão. E aí, preparar um... Sanduíche. Olha que delícia. Gente, vamos tomar café! Pessoal, a gente deu uma paradinha aqui. E aí a gente tá num hotel muito lindo. É hotel, pousada? É. Eu acho que é um hotel. Um hotel muito lindo. Tipo, assim, com vários... Budas. Budas e essas coisas. Eu vou mostrar pra vocês. O nome é... Sombra e Água Fresca. Sombra e Água Fresca. Olha isso, gente. Tem mensagens da gente, inclusive. Olha que uma espante ali. Ai, meu Deus, gente. Olha isso. Tem vários... Esculturas, sabe? Olha. E aí, aqui tem peixinhos. Gente, eu acho que eu não falei pra vocês que a gente tem indo pra Praia do Amor. Mas eu vou gravar aqui uma plaquinha pra vocês verem. A gente chegando lá na Praia do Amor. Aí dá pra ir andando até o madeiro? Ah, dá. Então, gente. Qual que é a nossa ideia? Ir pra Praia do Amor. E aí, depois, ir a pé, tipo... Caminhando, né? Indo pras outras praias. Aí, é isso. A gente tá quase chegando já na Praia do Amor. Ó, gente. Aqui é o Passou Casou, tá? As meninas vão passar aqui. Pronto, agora elas vão casar. E eu vou casar também, que eu vou passar aqui por dentro. Deixa eu te filmar. Vai. Passando. Casou. Vini. Arroba Vini. Gente. Maravilhoso. Isso é uma praia, ok? Isso é uma praia, hein, gente. Ó. Meu Deus. Tamo descendo aqui as escadinhas. Olha isso. Tô linda demais. Olha, gente, a Tata aqui no balanço. Gente, eu amo que a gente tem a habilidade de fazer xixi em todos os lugares. A gente acabou de fazer xixi nessa pedra aqui, gente. Que a gente tá muito apertada. Mas agora, bora. A gente tá... 4 quilômetros ainda pra andar. É, a gente já passou. Eu não sei se vai dar pra escutar por causa do vento. Mas a gente já passou pela Praia do Amor agora. Ficou ali pra trás. E aí a gente tá indo... Aí vai. A Praia do Centro. Aí depois outras praias. E a gente vai andando. Ó, gente. Agora a gente já chegou aqui na praia que a gente tava ontem, né? É isso? É isso. E aí foi uma caminhadinha bem curtinha. Suave. Agora a gente tem que andar pra Praia dos Golfinhos. Ah, é. Na Praia dos Golfinhos. Depois é a do Madeira. É isso. No nada a gente foi parada aqui com um cara. E aí a Vivi... Porque tava tipo... Eu e a Vivi antes e elas duas depois. Aí esse homem aqui parou a gente. Aí eu a Vivi. Não, a gente não quer não. Passeio de lanche. Passeio de lanche. Aí a gente falou que não. Mas é porque ele falou que tava muito caro. Depois ele baixou o preço, né? Ele repensou. Aí depois ele falou com elas. Abaixou o preço. Abaixou o preço. É segredo. Mas ele não pode falar pra ninguém. Aí a Thaís vai contar no YouTube. Aí não fala pra ninguém, gente. É, não. Deixa ele. Aí a gente ia andando tipo até a Praia do Madeira. Que ia ser tipo uma hora assim de caminhada. Aí o que vai acontecer? A gente vai na lancha fazer o passeio de uma hora. Ver os golfinhos. Ver os golfinhos. Sério, a gente tá muito animada. E aí depois ele vai deixar a gente de carro. Lá na do Madeira, entendeu? Então vai compensar demais. Mas ele prometeu que ia deixar a gente lá. Vamos fazer ele jurar de dedinho. É, bom. Eu ia fazer isso. Sério correndo pra ficar com você aqui na boca. Olha, a gente já tá aqui na lancha. Uhul! Não, pra cá! Uhul! Do nada, pra uma lancha. Gente, é do nada assim. A gente decidiu e aí foi isso. Que lancha! Uhul! Que riqueza! Chique! Mas eu acho que aqui vai virar uma... Exatamente. Gente, vamos no bar! Porra de inveja, ok? Meu amor! Uhul! Gente... Eu quero ser o velho da lancha um dia, hein? Eu quero ser o velho da lancha. Gente, a Cris falou que pulou um golfinho bem agora. Vamos ver se pulou mais um. Golfos! É um golfinho a mão. Não, você não pode ir lá em pé. Ah! Que lindo! Você filmou? Eu filmei! Gente, tá muito perto. Pessoal, nós vamos agora nadar com os golfinhos! Tchau! Até já já! Até já já! Temição, mas aqui... É... É um andar... Ancoramos aqui, e aí a gente vai... E tu vai pular? Eu vou dar um tibum. Pula! Vamos pular aqui de cima da rua. E aí, o cara fez um precinho muito bom pra gente. A gente ainda falou que ia dar carona pra gente vir aqui na Praia do Madeiro. Que é mais a passar, né? Que era o plano que eu tava falando pra vocês. Que a gente ia a pé, que a gente ia andar muito, não sei o quê. Realmente ia ter que andar... Quantos quilômetros que dá? Quatro quilômetros. Olha que gatinho. Quatro quilômetros. Ai, eu perdi completamente a mesma reguinha. Ele deu uma caroninha pra gente, a gente já almoçou. E aí, agora a gente vai ficar aqui na Praia do Madeiro. Vou mostrar pra vocês. Vamos atravessar? Bora! Ó, aqui é a placa certa, hein, gente? Praia do Madeiro. Uma árvore ali. O que foi que caiu? Uma iguana. Gente, desceu. Desceu aqui a montada. As meninas falaram pra eu pegar uma caipirinha de Siriguela. Se eu não gostar, lixa que vai pagar. Ela vai gostar. Eu não, não. Não. Não vou pagar. Aí eu vou... Eu vou provar ao vivo aqui com vocês, hein? Deixa eu... Tá, eu gostei. Eu gostei. Gostei, gostei, gente. Eu jurei que tu ia o dia. Tô com a impressão que a minha bateria vai acabar. Eu tô muito feia, mas tá tudo bem. E aí, o que vai acontecer? A gente já tá aqui, tipo, num ônibus, que a gente pagou pra ir do Madeiro. Lembra que eu falei que é meio longe? Do Madeiro até aqui. Tipo, perto da nossa pousada. Aí a gente vai ver o Porto do Sol e depois já vamos pro hostel de novo. A gente veio num lugar que chama Fifa Beach Club. Olha, olha. Olha, as crianças já estão sentadas ali, ó. E a gente vai ficar um pouquinho aqui, ver o Porto do Sol. Olha isso! Gente, eu não tô entendendo. Ó. Moça! É ele que tá aqui, eu não tô entendendo. É ele que tá aqui, é ele que tá aqui. Pessoalzinho... Vamos jantar. Ó, o jantar feito pela Vivi, tá? Aí a gente vai provar agora. Mas lembrando que o quê, Vivi? A cozinha não é sua, né? É. Então se der errado... Eu sei que é... É. E aí... Ó o macarrão. Ai, que cremoso! Cremosidade pura. E aí, gente, tipo assim... O que a gente fez? A gente dormiu. Muito dormiu. Tu conseguiu dormir? Só eu consegui dormir. Não, eu creio que eu dormi. A Cris dormiu também. Eu pensei que eu não tinha dormido, mas quando eu li, era oito horas da noite. É, então... Eu dormi também, bastante. E aí, agora a gente tá comendo e aí, depois a gente vai sair. Gostou? Aprovado o seu próprio macarrão? Ah, eu vou provar, galera? Vamos ver, gente. Reação ao vivo, live. Thank you so much. Vamos ver se ela gostou do próprio macarrão dela, gente. Eu gostei, gostei. Mais rápido temperos. Aprovado pela chefe. Aprovado? Tá muito gostoso. Eu amei. Tá gostando, chefe. Vamos entrar aqui no Ágora agora. Vamos lá mais pra filmar a entrada, mas vou colocar uma foto. A gente tem que virar isso aqui. Aí eu ainda tô com um pouquinho de bebida, mas tá tudo bem. Vai tocar pros pagodinhos hoje. Olha, gente, entrando aqui. Olha, tem um luxo aí de princesa. E você que sou pra alguém, o que aconteceu com o meu nome aqui? Mas esse homem, aquela sensação, agora sou eu e você. Ó, Matheus, gente. A gente tá morta. São três e pouco da manhã. A gente tá aqui na rua com o nosso amigo do hostel. A gente tá indo pro hostel agora dormir. Matheus. E a gente tá indo dormir agora, graças a Deus. É isso, amanhã tem mais, hein, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Graças. Tô indo comprar o café da manhã, já estamos no terceiro dia. E é isso. Aí a gente vai, tá pensando aí pra, pro centro. E aí depois a gente vai numa praia e depois a gente vai ver o pôr de sol. A gente veio pro outro, é, pro hostel. O outro que eu falei pra vocês. E eu acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês aqui. Vou dar uma filmada e tipo assim, falei, né, que vai desativar o outro. E esse daqui que vai ficar mais, enfim, vocês entenderam. Vou mostrar. Olha que lindo, gente. Perfeito, né? Quem quiser já é uma dica pra vocês aí. Ai, que lindo. E os quartos também a gente pôde conhecer, são maravilhosos. Ó, tem essa área aqui. Lindo, né? A gente tá nessa rua aqui, típica de... Famosa. Tirando umas fotos. Ó, o Vini, namorado da Lígia, tá aqui. Ele veio buscar a gente, motorista. E aí a gente tá aqui tirando as fotos. Aí depois eu vou tomar um sorvetinho, que eu tô com muita vontade. E aí depois, o que a gente vai fazer? Fala da sua situação da saúde, amiga, da sua saúde de hoje. A minha saúde vocal? Sim. Gente, eu tô meio rouca, mas é assim mesmo, depois de festas. Eu griso muito. Sorvetinho. A Vivi pegou um açaí. Cadê o seu bisco? Não quero não, não quero não. Vamos esperar só, vamos esperar por som. Ah, vamos provar. É um cascão, né? Sim. Ah, é cascinha, cascão. Muito bom. Vocês querem provar? É um chá pra mim, dá uma olhadinha. E aí, vocês vão ver que é muito lindo. Chegamos aqui no Marina, Creperia Marinas. E aí, aqui a gente vai ver o pôr do sol. Olha que lindo. Do nada, começou a chover muito. Quem jogou essa macumba? Vamos. Eu acho que é pra chover, pra não pôr do sol, tá sem nenhuma nuvem. Deve ser isso. Obrigada, Deus. Gente, it's like a pina colara. Tcham. Tcham. Vamos provar. Calma. Vai, brinde. Que lindo. It's like a pina colara. Gostei muito, gente. Aprovadíssimo. Pessoal, o pôr do sol já foi, mas é isso que estou. Muito lindo. Oi, tatanovers. Terminando a viagem aqui, ó. Vocês viram que ali tentou dar uma gravadinha, assim, na gente morta, assim, durante a viagem. Mas não deu pra ver direito. Enfim, mesmo assim, coloquei esse takezinho pra vocês, porque eu achei muito fofo. E aí, a gente, depois de lá, né, voltamos pra casa, que estamos pra sua casa. E eu não mostrei durante o vídeo, mas eu comprei uma lembrancinha pra mim, essa caneca aqui, que é mais minha cara impossível. Sério. A viagem foi sensacional, tipo assim, dá pra ver pelo vídeo, né, como foi boa. E aí, como eu sou meio confusa, às vezes eu esqueço de falar algumas coisas, se vocês ficaram com alguma dúvida, só comentem embaixo. Ou me chamem lá no Instagram, tatanerlinevani, que eu respondo pra vocês tudo que vocês tiverem com dúvida. Porque é uma viagem que eu recomendo demais, 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 demais. Nossa, eu falei várias vezes demais. E realmente é incrível, assim, incrível, incrível. Foi muito bom, já quero voltar pra lá. Curtam, se inscrevam, compartilhem com os amigos. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.